Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra nós falarmos um pouquinho sobre o PES 2020 aqui no canal Sim, o PES 2019 já entregou a sua última DLC, a sua última atualização Então até então não teremos mais nada sobre esse jogo Então nós começaremos a dar foco maior para o PES 2020 aqui no canal E iremos falar sobre muitas coisas e sobre muitos conteúdos que devem sim chegar ao jogo E o assunto de hoje é sobre a Engine, sobre a Fox Engine Que muito possivelmente pode estar se despedindo no PES 2020 E também sobre os novos estádios que foram confirmados chegar ao jogo Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Só lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo Se o seu gostei sempre me ajuda demais na divulgação do vídeo Vocês não fazem ideia do quão trabalho isso dá pra ser produzido E também pra trazer vídeos diários, como é a proposta que eu estou trazendo aqui pra vocês E também não se esqueça de se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos que eu tenho pra trazer pra vocês de PES 2020 E também FIFA 20, que eu vou ir cobrindo vocês de tudo até o lançamento de ambos os jogos E esse vídeo também é um patrocínio da Nova Era Games Então se você está pensando em comprar um console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acessa lá, primeiro link na descrição Bom pessoal, eu estou pegando essa informação do Twitter do Felip Leis Que é um integrante do nosso grupo PES Team BR Que eu vou estar tirando aqui no primeiro link na descrição Bom pessoal, com o lançamento da DLC 5.0 de PES 2019 Algumas novas coisas foram incluídas junto à base de dados do jogo E o Felip Leis, após caçar um pouquinho mais Ele encontrou a imagem de alguns estádios lá presentes E esses estádios já estão aí na tela pra vocês pessoal Dois desses estádios já estão presentes no jogo E dois ainda não Bom, entre esses estádios temos o estádio do Celtic Park Também o Estádio do Dragão, o Estádio da Luz E também o Estádio José Ovalari do Sporting Ou seja, temos o estádio do Celtic, do Sporting, do Porto e também do Benfica Como vocês sabem, há um bom tempo atrás, logo no lançamento do PES 2019 Eu falei pra vocês que os estádios do Estádio do Dragão O próprio Estádio do Dragão e também o Estádio do Benfica, que é o Estádio da Luz Haviam sido confirmados de uma forma bem direta Porque eles simplesmente utilizaram a imagem dos estádios Então isso deixa bem evidente que eles possuem já o direito de imagem E simplesmente foi achada a imagem desses estádios presentes na base de dados do jogo Junto à DLC 5.0 Tudo bem que a DLC 5.0 não trouxe esses estádios Mas já deixa bem claro que sim, esses estádios estarão chegando futuramente Não no PES 2019, porque o PES 2019 simplesmente já encerrou sua vida Então não será mais nada, mais nenhum tipo de conteúdo Que estará incluindo ainda nessa versão, ou seja, só no PES 2020 E pra quem não sabe também, pra quem não percebeu Essas imagens não são simplesmente caminhagens capturadas dos estádios Porque simplesmente eles poderiam ter feito a inclusão pra usarem algum Clube Selection Ou algo do tipo, mas não Isso são imagens in-game, ou seja, são imagens já com a produção da Fox Engine Então sim, esses estádios já deixam bem claro que já estão prontos para serem incluídos Mas por que, mano, é que eles não incluíram na DLC 5.0, por exemplo Só incluíram as imagens dos estádios Pô, pessoal, eu acho que simplesmente porque eles querem sim deixar novidades Para serem incluídas na próxima versão do jogo E não incluir agora no PES 2019 Porque quanto mais coisas virem novas no PES 2020 Mais pessoas irão se interessar em comprar o jogo Então eu acredito sim que eles não incluíram nem nenhuma liga Nem nenhum novo estádio Exatamente por esse motivo Porque eles querem deixar as novidades com mais impacto As novidades que já estão certas Para serem incluídas na próxima versão do jogo E não parará por aí, porque também temos esses outros estádios Que também já são basicamente, entre aspas, confirmados Vocês já estão vendo aí na tela que entre esses estádios Temos o próprio estádio do Dragão Estádio da Luz também O Era Cilindro, que é a equipe do Racing O estádio também do Independiente, que é o Double VZera O também estádio do Bay Arena, que é o Bay Leverkusen E também o estádio do PSV Philips Stadium Bom, pessoal, esses estádios basicamente já estão todos confirmados Porque todos esses estádios que estão na sua tela A Konami sim, utilizou eles no tal Clube Selection Dessas equipes Mas principalmente também, galera, eu dou um grande destaque Para o estádio do Dragão O Estádio da Luz também e o Bay Arena, que são os que eu acredito que sim Já são confirmados chegarem já no lançamento Porque o próprio Bay Arena também recebeu Foi sim vazado algumas imagens Que eu não consegui achar para trazer para vocês Mas sim, o Bay Arena também vazou imagens desse estádio já em game Então isso é bem legal Bem interessante, temos a inclusão de todos esses estádios É claro que nenhum desses estádios chegarão ainda no PSM19 Porque não teremos mais nenhum conteúdo relacionado ao PSM19 Tanto que até eu falei no último vídeo Que eu iria encerrar os trabalhos de PSM19 aqui no canal Vocês ficaram indignados Mas é exatamente por isso, pessoal Porque realmente acho que não terá mais nada Eu acredito sim que a Konami só medirá total foco Para a produção do PSM20 E só lançará mesmo algumas campanhas medíocres Para o MyClub Que é o que eles sempre costumam fazer Mas caso realmente saia alguma coisa interessante Eu traga para vocês sim, podem ter certeza Mas até o momento, pessoal Esses estádios que foram confirmados Não só esses também Mas um que não está presente nessa lista Que já está como certo Chegar no PSM20 é o estádio do Universitário Que é uma equipe peruana Que se encontra em um ótimo relacionamento com a Konami E eles sim já assinaram um contrato de parceria Não só um contrato de parceria também Mas parceria premium Tanto que até o logo PES irá se estampar o uniforme Do próprio equipe universitário O Universitário é uma equipe peruana Exatamente por eles firmarem essa parceria Eu realmente não sei se a liga estará chegando ao jogo Mas eu falei para vocês isso já em alguns vídeos atrás Tanto que até o estádio da própria equipe É um estádio monumental Um belo estádio da equipe do Universitário sim Também já está como certo E a chegar no próximo jogo da Konami Acredito sim também que já no lançamento Então realmente vamos ter que esperar Mas todos esses estádios que estão na sua tela Também estádios do Universitário Estão praticamente confirmados Chegarem sim já no PES 2020 E agora vamos falar sobre Playstation 5 E também sobre Vamos dar um grande foco para a Unreal Engine E também sobre a Fox Engine Essa informação estou pegando do blog We Brothers Então vou deixar aqui no primeiro link Na descrição caso você realmente queira ver Melhor a fonte da informação E também o post dele Beleza? Bom pessoal, isso aqui saiu antes de ontem Que caiu como uma bomba No mundo gamer e no mundo inteiro Pessoal que segundo a GameStop Maior rede de lojas gamer dos Estados Unidos O Playstation 5 sim será anunciado ainda esse ano Ou seja, ainda em 2019 Trata-se apenas da revelação do console Que sob hipótese alguma chegará ainda em 2019 Mas é claro que entre o fim de 2020 E o início também de 2021 Deve sim estar ocorrendo o lançamento oficial desse console E quem não sabe pessoal Em entrevista também os produtores de PES Manorito Sota e também Ken Masuda Eles já revelaram sim que o novo motor gráfico do PES Já deverá ser o Unreal E também só chegará junto com a nova geração de consoles Então isso são pronunciamentos de produtores Do próprio PES Do próprio Pro Evolution Soccer E isso é confirmado Já na primeira versão de PES Junto a nova geração de consoles O Xbox O Xbox 2 Não sei como é que será o nome desse console Também o Playstation 5 Já contará sim com a Unreal Então Mano, teremos uma total identidade de PES Totalmente refeita Cara Será um jogo completamente diferente E assim pessoal Se o PS5 sair entre o fim de 2020 E também o início de 2021 Provavelmente o novo motor gráfico Deverá chegar já no PES 2021 E sabemos também que a Konami Já está trabalhando há bastante tempo No novo motor E para evitar é claro Os problemas que aconteceram No PES 2014 Além disso também Eles não cometeram o erro De não lançar um jogo junto Com o lançamento do console Como foi na nova geração atual Onde deixaram o FIFA sair bem na frente Que como vocês sabem Ele saiu em 2013 Se não me engano Playstation 4 e Xbox One E simplesmente O PES só continuou lançando Para a antiga geração Sendo que o PES 2014 Não saiu para a nova Ou somente O FIFA 14 Então mano Para quem comprou os novos consoles Gosta de futebol Até próprios youtubers Que queriam gravar futebol Simplesmente foram lá E compraram o FIFA 14 E sem falar também Que foi um O PES 2014 Não saiu para a nova geração Só saiu para a antiga E o jogo veio cheio de defeitos Né cara Acho que foi por isso mesmo Que o PES Mano Regrediu tanto no mercado E o FIFA Atingiu a ponta E a ponta mesmo Com a grande vantagem Com a grande diferença De vendas Para o Pro Evolution Coisa que vimos até hoje Tudo bem Que com o tempo Isso está diminuindo aos poucos Porém Acredito que essa grande cagada Que a Konami fez É mudar Dessa forma Né pessoal De uma forma totalmente Sem estudos Sem testes Antes Eu tenho certeza Que eles não querem Cometer esse erro Tanto que até já lançaram O PES 2019 Mobile Com a utilização Da Unreal Engine Para fazer testes Para que a versão De console Já na nova geração Venha totalmente Reformulada E é claro que eles não Vão querer dar o mesmo erro De deixar o FIFA 21 Lançar para a nova geração Que será o PS5 E não lançar nenhum jogo E simplesmente deixar o FIFA Sumir cada vez mais a ponta E continuar lançando Só para a antiga geração Que no caso Vai ser o PS4 E o Xbox One Então eu realmente Acho sim Que se isso realmente Se esses humores De que o PS5 Será anunciado esse ano E que será lançado No final de 2020 Se confirmarem Eu realmente acho Que no PS 2021 mesmo Deve sim já chegar Presente o novo motor gráfico É claro que eu creio Que eu tenho quase certeza Não creio Tenho quase certeza Que o PS 2021 Continuará saindo sim Para a antiga geração Que no caso Será o PS4 E o Xbox One Só que ainda com a utilização Da Fox Engine Eu acho que eles não Colocarão a Unreal Engine Já para a antiga geração No próximo ano Então o que que vai acontecer? Beleza Vai lançar o PS 2021 Caso isso tudo realmente aconteça Caso o PS5 saia No ano que vem Realmente vai lançar o PS 2021 Com a Unreal Engine Já presente Nas novas gerações de console E o PS4 e Xbox One Ainda prosseguirão Com a Fox Engine Sem grandes modificações Em gameplays Em questão gráficas Eu tenho certeza Que realmente A maioria do meu público Basicamente todo mundo Terão sim Terão sim que continuar Com o PS4 e Xbox One Porque Mano A inflação aqui no Brasil É um absurdo Para vocês fazerem ideia O PS4 Viu custando aqui R$4.500 Logo no seu lançamento Então mano Se o iPhone X Por exemplo Viu custando R$7.000 Acredito sim Que o PS5 Deve ser lançado aqui no Brasil Custando basicamente Esse preço R$7.000 R$8.000 Mano Acredito que será Esse preço Basicamente Custando o PS5 Levando em consideração Que o salário mínimo É de mil e poucos reais Que eu não me lembro agora Cara Eu tenho certeza que Ninguém basicamente Vai ter dinheiro suficiente Para comprar O PS5 A não ser que viaje lá Para os Estados Unidos Consiga assim comprar Porque realmente Lá vai estar bem mais em conta Do que aqui no Brasil Mas eu realmente Não creio que Muitas pessoas conseguirão Sim já possuir O PS5 Já no primeiro ano De lançamento Quem sabe nos 3 primeiros anos Porque cara Vai estar num absurdo o preço Disso eu tenho certeza Eu tenho certeza Que eu não vou conseguir Eu vou continuar Pelo menos uns 2 ou 3 anos Com o PS4 Então realmente Eu vou ser o youtuber Da antiga geração Vou continuar assim Gravando o PS5 Na antiga geração Mas realmente galera É confirmado Que a Unreal Engine Chegará Ainda na nova geração De consoles Mas caso isso realmente Confirme Que a geração de consoles Chegue realmente No final de 2020 Teremos sim já A inclusão desse novo motor gráfico Já no PS 2021 Coisa que eu não acreditava Que iria acontecer Eu falei pra vocês Que muito possivelmente Isso aconteceria no PS 2022 Mas Contra todas as minhas expectativas Já quem sabe Na próxima versão do PS É claro Pulando a versão do PS 2020 No PS 2021 Quem sabe A Unreal Engine Pode sim estar chegando A gente da franquia Beleza? Caso realmente não aconteça Caso realmente O PS5 lance depois de 2020 No caso de 2021 Ou de 2022 Só deve sim estar chegando No PS 2022 Então deixa aqui nos comentários Sua opinião Lembrando que a fonte Vai estar aqui na descrição Caso você realmente Queira ver melhor Toda essa veracidade Dessa informação Pra ver se realmente é verídico Se vocês podem confiar ou não Beleza? Bom pessoal Vou ficando por aqui Não esqueça de deixar o seu like Também se inscrever no canal Para ouvir as próximas informações Até a próxima E Falou! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON